Boa tarde, meus queridos, meus amores, como vocês estão? Eu tenho certeza que vocês estão bem, graças a Deus, mais uma aula, mais um vídeo aula aqui na escola é o cantar em raio de luz, como todos vocês sabem, nós não podemos estar juntos por conta da pandemia mas nós estamos aqui, gravando, enviando aulas para vocês, para que o nosso conteúdo que você não deixe no fixo estudar, não é verdade? E a nossa aula de hoje, meus queridos, é português, tá bom? E nós vamos falar de um novo conteúdo, semana passada nós falamos da sílaba tônica outro conteúdo dos sinais de pontuação, hoje nós vamos falar da autografia a gente está na página 23, palavras com BL, CL, FL, GL, PL e TL Gente, quem é que se lembra do encontro consonatal que nós estudamos alguns meses atrás? Quem lembra? O que é o encontro consonatal? É o encontro de duas consonantes, é uma mesma sílaba Lembrar, nós temos o encontro consonatal, diferentemente dos dígrafos que estudamos, tá bom? Muito diferente, aqui é o encontro de duas consonantes, uma mesma sílaba Porém, a nossa fotografia de hoje é a função de L, tá bom? B, L, C, L, FL, GL, PL, D, L Neste conteúdo da página 23, vocês vão responder uma atividade que fala, né? Neste conteúdo, palavras com BL, muito simples Muito simples, não tem segredo, então elas são essas palavras, tá bom? Mas eu vou dar um texto para vocês aqui de Anacleto que diz assim Anacleto era o melhor aluno da escola O corredor mais rápido da rua e também um craque de bola Anacleto fazia piruetas na bicicleta Nadava com um peixe e era radical no skate Anacleto era um verdadeiro atleta Dentro deste texto, existem várias palavras que possuem estes tipos de palavras Que tem essas consonantes, BL, FL, por exemplo Anacleto Anacleto Olha o CL junto Eu posso separar o CL? Jamais, o CL vai ficar separado Eles vão ficar sempre juntinhos Bicicleta Bicicleta Da mesma forma, o CL junto Outra palavra que está junto aí Atleta Atleta Olha o TL junto Então, meus amores Vocês vão estar com a atividade que falam Dessas palavras Que tem estas consonantes juntas, tá bom? Mas nosso conteúdo mesmo Ah, vou falar também da produção de texto para vocês O diário Nós estudamos o diário em redação Quem é que lembra do nosso assunto em redação? Na nossa última prova foi sobre o quê? O e-mail e o diário Como é a estrutura de um diário? Quem é que lembra? Inicia-se com data, cidade, data, né? E falando Você vem expressando Você vai falar Você vai conversar com o seu diário E isso é a conversação da ação Lembrar que o diário é dessa forma E na página E na página 86 do livro de português de vocês Temos uma carta Que nós estudamos também Nos nossos últimos encontros Nas nossas últimas aulas Que tivemos presencial aqui na escola Nós estávamos estudando O texto de Pé e Vaz de Caminha Desta carta dele Está na página 72 Diário do Descobrimento O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar Sobre a verdadeira história Da carta escrita O Pé e Vaz de Caminha Tá bom? Vocês vão pesquisar E vocês vão escrever Dentro deste espaço Que está aqui no livro de vocês Vocês vão escrever no diário Com o quê? Com a data que você vai pesquisar Por exemplo Se você pesquisar hoje mesmo Hoje em que dia? Hoje são 18 de maio Você vai dar o quê? Boa hora, 18 de maio de 2020 Aí você começa se iniciando a história A verdadeira história De Pé e Vaz de Caminha Você também pode fazer Um resumo da história E escrever aqui no seu livro Tá bom? Outro conteúdo que a tia está deixando para vocês Está na página 27 É a interpretação de texto Que é o que vocês vão fazer Na página 27 Vocês vão fazer a leitura Daquela tela Daquela imagem Como é que você vai fazer a leitura? Você vai olhar para a imagem Você vai interpretar aquela imagem Nas nossas últimas aulas Eu tinha que ir explicando Como é que lia uma imagem Como é que faz a interpretação Você vai analisar A expressão facial da pessoa Como é que eles estão O que eles estão passando Você vai pesquisar Sobre este quadro de Tarsila De Amaral Tá bom? Do Amaral E vocês vão responder A atividade Desta página 27 Tá bom, queridos? Responder Vocês vão interpretar Vocês vão pesquisar Sobre este conteúdo E responder a atividade Tá bom? Muita atividade mesmo Mas, gente Nosso conteúdo de hoje Nós vamos iniciar Com o conteúdo Falando sobre Substantivos Nosso novo conteúdo É Que Fala sobre Substantivos próprios Substantivos comuns Substantivos coletivos Tá bom? Vamos entender O que é O que são Substantivos Substantivos São classificados De acordo com a natureza Do elemento Que Nome negro Qual é o primeiro Substantivo que nós vamos Estudar Ou Substantivos Próvios Tinha Mas o que é Substantivo Próvio Substantivo próprio É tudo aquilo Que designa O nome de pessoas De cidades De rios De ruas De países E A principal característica De nomes próprios É o que? A letra inicial Maiúscula Como é que você Escreve seu nome? Por exemplo Nosso colega de hoje Que a tia vai falar A Iris Por exemplo Maria Iris Aparece Como é que você Vai escrever seu nome Iris? Você vai escrever Com letra minúscula Desse jeitinho? Não Por quê? Porque o seu nome É nome próprio É um substantivo próprio Então você vai escrever Com letra maiúscula Maria Maria Is Tá bom? Então nomes próprios Substantivos próprios São isso São nomes de pessoas São nomes de cidades Nomes de país A nossa boa hora Ela escreve com o B Maiúscula O nome da nossa escola É do cantar Rádio de luz Ó Tem escrito com letra Maiúscula Por quê? Porque são nomes Propos Entendeu? São substantivos próprios E o que são Substantivos comuns? O que nós podemos entender Substantivos comuns? Gente É tudo aquilo que nomeia Objetos Animais Plantos Por exemplo Pincel Aqui é um substantivo comum É outra coisa O apagador É um substantivo comum Tudo que se refere ao objeto A planta Objeto Plantas Animais São substantivos Comuns Tá bom? E é escrito com letra minúscula Pincel Planta Mochila Ventilador Entenderam? São substantivos comuns Que estão ao nosso redor Tudo que nós temos ao nosso redor São substantivos comuns São coisas comuns Tá bom? E por fim Os nossos substantivos coletivos Alguém sabe o que são Substantivos coletivos? O que eu posso entender Como coletivo? Coletivo é tudo aquilo Que está junto Que está unido Nós vamos saber O que são substantivos coletivos Os substantivos coletivos Gente Ele vai falar É um conjunto de coisas Ou seja Uma mesma espécie Por exemplo A gente vai falar aqui Quatro Substantivos comuns Perdão Os substantivos coletivos É um conjunto de coisas De uma mesma espécie Por exemplo A biblioteca Estava Suja Por exemplo Biblioteca Quando eu falo de biblioteca Estou falando de quê? De uma sala Cheia de quê? De livros Não é verdade? Então a biblioteca A biblioteca É um substantivo Coletivo Por quê? Porque é um conjunto de De livros Biblioteca Outro exemplo A calmeia A calmeia A calmeia Estava Cheia A calmeia Estava Na árvore Por exemplo Colmeia Quando eu falo de colmeia Eu lembro de quê? Do conjunto De Apegas Então Colmeias É o quê? Conjunto De Apegas Naquela árvore Então Colmeia É um substantivo Coletivo Entendeu? Outro exemplo O time De futebol Do quarto ano Venceu o campeonato Que time? Estou me referindo Time É um substantivo Coletivo Por quê? Porque é o conjunto Dos melhores jogadores Dessa escola Por exemplo Entendeu? Então time É um substantivo Coletivo É um conjunto De jogadores Outro exemplo A classe Estava comportada Que classe? A classe De alunos Os alunos Do quarto ano Entendeu? Meus amores Nós temos Muitos substantivos Coletivos Gente Muitos substantivos De É na página 92 Tem muitos Tem uma Uma seleção De substantivos Coletivos Que Às vezes Você sabe Você fala Você nem Nem se dá a conta De que é um substantivo Coletivo Por exemplo Álbum E aqui tem um álbum Em casa Álbum de quê? Álbum de foto Álbum de figurinhas Isto é um substantivo Coletivo Outra Outra palavra Que está aqui Alfabeto Aqui sim No quadro Está aqui na sala Com vocês Tem um alfabeto Aqui da turma Maternal De um leão E Tem um alfabeto O que é o alfabeto? Alfabeto É um substantivo Coletivo Por quê? Porque é o conjunto De todas as Letras Então Meus amores É Nosso conteúdo De hoje Sobre Substantivos Comuns Próprios E coletivos A interpretação De texto Que vocês vão interpretar O texto Vocês vão analisar Aqui na imagem Tá bom? Se você tiver alguma dúvida Você vai lá no YouTube Pesquisa Quem foi o relator E a fruta E a fruta E a fruta Do conteúdo E sobre palavras Com o BF CEM Tá bom? Vocês vão responder Em casa Antiguidade Como eu tô deixando Muito conteúdo Na próxima No próximo encontro A tia vai tentar Responder Resolver com você O conteúdo De hoje Tá bom? Mas É isso mesmo Com os Projetivos Propos Comuns Coletivos Estudando Sobre os Conteúdo Vão Pesquisando Gente Não tem segredo Tudo que é Mundo de pessoa De cidade São próprios São escritinhos Próprios Isso eu escrevo De forma De letra Maiúscula Tá bom? É Então Vocês vão responder A atividade Que tá ficando Conteúdo Sobre Os Substantivos Comuns Próprios Tá Comuns Comuns E é isso Meus amores Quero falar Que tô Com saudade De vocês Mais uma vez Saudades Minha vontade De estar perto De vocês De cheirar De vocês De Estarmos juntos Mas Infelizmente Nós não estamos Podendo Mas Eu tenho certeza Eu creio Que Logo Logo Nós estaremos Perto Nós estaremos Abraçando Vai ser Uma bênção Nós de novo Tá Eu creio E Que Deus Abençoe Vocês Deus Possa Guardar Vocês Não esqueça De usar Sua máscara De passar Seu álcool De gel Se você For Sair Lá Nas Suas Manos Não Se Esqueça Viu Para Sua Higienização Se Proteja Fique Em casa Se você Puder Tá Bom Então Um beijo No coração De vocês Vai falar Que eu amo Vocês E a tia Tá morrendo De saudade De vocês Então Até o próximo Encontro Tá Bom Beijo Tchau 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 Tchau